Gênesis Capítulo 13 Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte, que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14 Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Itidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semebe, rei de Zeboim e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante doze anos, serviram Kedorlaomer, porém no décimo terceiro, eles se rebelaram. No décimo quarto ano, veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os refaíns em Asterote e Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé-Quiriataim, e os Oreus no seu monte Seir até Elparan, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Em-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus, que moravam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra An-Rafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram quatro reis contra cinco. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de Betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar, veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse, Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão, dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu, juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália. Para que você não diga, foi eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manri, os homens que foram comigo. Que estes fiquem com a parte deles. Capítulo 15 Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damaceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, Olha para os céus e conta às estrelas, se é que o podes. E lhe disse, Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem às metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. O queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaéns, o amorreu, o cananeu, o gigazeu e o zebuzeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí